Seja um benvenido Sejam bem-vindos a Cabreúva! E vem com nós! É trilha, hein? Aí me mandou uma trilha... Não tirei nem uma foto ainda! Caiu agora as fotos! Caiu bastante o setor fotográfico! Caiu muito! As patendas, hein? Que coisa linda! Eu tô com vontade de comer, mas eu não posso comer agora! Não aguenta! Eu vou passar mal, né? Você não tá com vontade de comer, você tá com gula! Jundiaí e Tua lá, tá vendo? Tá abriuva, né? Ah, aqui é abriuva, mas tá longe aí! Nem fácil! Não vi um romeiro sequer, mas é quando nós não estamos na estrada do... Que eles usam, sabe? Sim! Mas eu vou colocar mais fotos, se não tem fotos pra caralho, hein? Só tem que deixar na sequência certa pra mim não ficar com muita dificuldade de achar, né? Vou jogar bastante fotos! Joga lá 3 minutos, 2 minutos, sabe? Finalizando! Graças a Deus! Vou finalizar e agora vamos começar a voltar agora pra cá! Chico Brato, vamos dar um 360 aqui pra dar uma olhada em volta! Olha como é que nós estamos aqui no centrinho! Lugar lindo! Valeu! O senhor nos presenteou com o sol agora no finalzinho, olha que coisa linda! Vai sair umas fotos maravilhosas aí pra vocês, depois vocês acompanham lá no Instagram, no Youtube, tá bom? Não se esqueçam de nos seguir aí, beleza? Vamos que vamos! Aqui é Cabreúva, encontrei uma moradora aqui, ela vai mandar uns inscritos! Prazer! O meu nome é que agradeceu? O meu é Ana! Prazer Ana! Prazer! Oi! Já falou, tá vendo? Já se apresentou! Oi, tudo bem? O meu nome é Ana Lívia! E eu quero convidar vocês pra estarem conhecendo a nossa cidade aqui, Cabreúva! A Cidade da Amizade! Muito legal, né? Cidade da Amizade! Cidade da Amizade! Realmente aqui é bem receptivo! Eu cumprimentei essa senhorita e ela já falou comigo sem constrangimento, tá vendo? As pessoas do interior é diferente, né? Sim! Bem diferente! Muito gostoso aqui pra morar, ficar perto do centro de São Paulo também, né? Quanto tempo que você mora aqui? Desde que eu nasci, 41 anos! 41! Bem local, né? Ou fechou... Pessoal, acabamos de chegar aqui no centro de Cabreúva! Essa aqui é a igreja do centro, né Jobinal? É, aqui é o centro de Cabreúva! Centro de Cabreúva! Vou pegar pra esquerda aqui, né? Pode ser! Não trece! E a igreja do centro de Cabreúva! 8! 10! 18! 10! 20! 20! 20! Vamos lá para não se prender aqui, né, galera? Na minha opinião, o prédio mais lindo é esse Podia voltar pela Castelo Branco, acho que nós vamos fazer isso, viu, cara? Cabreúva! E aqui é a principal igreja da cidade, linda, hein? Vou falar nisso, linda cidade, viu, nossa? Então, pessoal, você passeando também não deve comer demais, né? Não pode ter muita gula, não, né? Eu... Nós ficamos num hotel ali em São Roque, lá no centro da cidade, lá Acho que é um dos maiores, né? Mas falaram que é um dos mais baratos, né? Eu não achei barato, né? Mas aí fizeram o café da manhã que valeu a pena, cara Acredite, cara, eu na minha idade pequei na gula, cara Tem presunto, queijo, tinha uma manteiga lá, eu busuntei com vontade, né? Não foi com educação, não, com vontade E acho que eu peguei muito, né, meu? Presunto, manteiga, sabe? E... dentre outras coisas, né? E agora eu tô meio aqui, o Juguinha tá se divertindo por aí, tirando fotografia E eu tô meio paradão aqui Eu não vou poder... eu não posso almoçar, nem pensar em almoçar E é assim, né? A gente tá velho, mas não aprende a viver, né? Entender que a gente, depois de velho, não pode exagerar, né, meu? Eu quis fazer que nem moleque, né, meu? Não que eu tenha desrespeito pelos moleques, né? Eu tô dizendo assim nas atitudes, né? Ou a gula, né? Principalmente a gula Mais uma dica aí pra mim, né? Pra vocês, vocês sabem de tudo, né? A dica serviu pra mim A inaugura... Evitar ter gula Falou? A dica serviu pra mim A dica serviu pra mim A dica serviu pra mim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto